Falar o choro de um bebê com o celular, minimizar a zero o barulho das crianças que ficam horas e horas à frente da TV ou dar ao adolescente a opção do que fazer. No videogame o tempo passa e passa mais rápido também. Mas dentre essas opções existem inúmeros problemas que começam ocultos e com o tempo aparecem em forma de transtornos e até doenças. Há agressividade, depressão, ansiedade, casos de cyberbullying, de bullying, de alteração da autoimagem e hoje tem até doenças ligadas ao excesso de jogos, levando como se fosse um vício. Não é de hoje que a sociedade brasileira de pediatria vem orientando os pais sobre o uso excessivo de telas por crianças. A recomendação é que até dois anos de idade o filho não seja exposto a televisão, tablet ou celular. De dois a cinco anos, uma hora por dia. Cinco a dez anos, até duas horas. E acima de dez anos, de duas a três horas por dia. Além de todo esse limite de tempo, a sociedade brasileira de pediatria pede que o uso da internet seja supervisionado por um adulto responsável. É claro que o pai ou a mãe não vai ficar ali o tempo inteiro colado no filho, mas é preciso sim estar ciente daquilo que ele está acessando ou assistindo. E com a pandemia, o cenário ficou ainda mais difícil para pais e crianças. Com o trabalho em home office, as aulas online, a exposição, as telas ficou muito maior. E na prática, aquilo que é recomendado está muito aquém do ideal. É confortável para os pais, sim. A criança está ali num momento de estresse e elas vão lá e calam, simplesmente calam essa criança. E como definir esse limiar? Quando é que eu deixo usar e quando é que eu estou colocando para resolver um problema? E aí tem uma outra questão. Como que a criança recebe isso? Muitas famílias tiraram a criança dos esportes e o esporte é um excelente remédio contra a ansiedade. A gente fala o seguinte, a vida ao ar livre, né? Então você não precisa, nessa pandemia, você não pode aglomerar. Mas você pode fazer atividades com os filhos em ar livre, andar de bicicleta, andar de patins, ir para um parque, respirar o ar livre sem ter aglomeração e com isso você jogar o estresse fora. Nessa semana, o caso que chamou a atenção para o assunto aconteceu em Goianésia. Uma criança de 13 anos colocou fogo no sofá porque a mãe não quis deixar ele jogar no celular dela. O fogo se espalhou pela sala e chegou a destruir o forro. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência e a polícia militar também, já que o menino estava muito alterado e nervoso e teve que ser contido pelos policiais. Outra tragédia familiar foi que uma criança de apenas 7 anos tentou matar a própria mãe. A mulher teria proibido o menino de mexer no celular enquanto o aparelho carregava. A criança não gostou e teve um ataque de fúria. Mordeu, bateu na mãe e, por último, pegou uma faca para matá-la. Ele foi contido por vizinhos e depois por policiais militares. O pior é que casos assim estão se tornando cada vez mais comuns. É o que dizem os conselheiros tutelares. É natural medidas de rebeldia, né? Da faixa etária dos 12 aos 18. É natural, só não pode ser ao extremo, a ponto de um adolescente tocar fogo na casa dos pais, como eu vi nos meios de comunicação, né? Como um adolescente colocar veneno, colocar só da cáustica na comida da genitora e do irmão. O problema fica maior porque, segundo o Conselho Tutelar, infelizmente muitos pais só pedem ajuda quando a situação já está incontrolável. Antes disso acontecer, teve indícios de rebeldia e não foi buscado ajuda. Após estar dessa forma, aí já tem que procurar os meios policiais cabíveis, né? Pois é ato infracional e tem que ser punido como ato infracional. É fato que a pandemia dificultou a vida dos pais e das crianças também. E a educação, que já era desafiadora, ficou ainda mais. Não podemos nos esquecer que cada família tem uma realidade, mas ao mesmo tempo também não podemos fechar os olhos para os danos que estão acontecendo diante de nós. Cada família é muito única e essas relações passam por um conceito de valores, vínculos, presença, escuta, proteção, dentro de uma realidade. Que é que nos torna seres humanos, que são seres humanos de conexão e onde não tem essa conexão, esse afeto, a saúde mental realmente fica comprometida.